Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar meia que está chegando para reforçar o coletivo Estamos falando de Felipe Tontini, 25 anos de idade, que estava atuando pelo Caxias E chega para ser mais um atleta coxa branca na sequência da temporada 2021 O que vamos ver no vídeo de hoje Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação, um pouco do seu histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do coletivo para a sequência da temporada Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês Show de bola! Então, antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas aqui da FBTV Pessoal, na BetNacional, além de você apostar em todos os esportes possíveis Você pega as melhores cotações do mercado E melhor, com direito a cupom da FBTV Tem link, na descrição tem o nosso cupom Também na descrição com ele você ganha R$5,00 instantâneos ao se cadastrar Cadastrou, mesmo que não tenha depositado nada Colocou o nosso cupom, ganha cinquinho E lá na BetNacional, os saques e os depósitos são instantâneos Via Pix Vale muito a pena você conhecer Mas só no final do vídeo, porque agora vai começar o nosso scout Com os números de Felipe Tontini Na tela Vamos nessa, pessoal Números do atleta Nessa temporada Lembrando mais uma vez que o jogador tem 25 anos de idade 1 metro e 83 E estava atuando pelo Caxias, Campeonato Gaúcho e iniciozinho de Série D Vamos nessa 16 jogos para o jogador nessa temporada 7 deles como titular 1 gol marcado 1 assistência 6 passes para a finalização 13 arremates com 38% De acerto no gol Desperdiçou a posse de bola 67 vezes Uma média de 8,9 A cada 90 minutos Parece Que é um índice assustador Mas para mim, um jogador um pouco mais ofensivo Nem está tão fora da curva assim Entretanto, recuperou a bola 41 vezes Uma média muito boa De 5,4 A cada 90 minutos para um jogador ofensivo Excelente rendimento Sofreu 10 faltas Tomou um cartãozinho amarelo E não foi expulso nenhuma vez o Felipe Tontini Nesse início de temporada 2021 Bem, pessoal Vendo esse quadrinho A gente consegue perceber que o Felipe teve um início de temporada regular Em 2021 Foi eleito para a seleção Do Campeonato Gaúcho 2021 Mesmo assim A gente vê os números Ele não foi um titular absoluto Da equipe do Sul do país Nesse início de temporada 16 jogos 7 deles Como titular em 9 oportunidades Mais da metade Veio do banco de reservas Mas não conseguiu ter números Assim muito expressivos Acabamos de ver No quadrinho Mas também reparamos Vendo os seus números Que ele tem índices interessantes No jogo defensivo Será mesmo Porque ele é um jogador 100% voltado Para o ataque Ou também Pode exercer uma função mais defensiva Dentro de campo Para ajudar A gente a responder essa pergunta Chamo na tela O mapa de movimentação O mapa de calor Como é popularmente conhecido Do jogador Nesse início de temporada 2021 E vendo esse mapa, pessoal Nada de jogador de lado de campo Aquele falso 9 Um centroavante Nada disso A gente percebe realmente Que é um meio campista Eu acho que meio campista Define até melhor do que meia Meia de criação Porque a gente pode reparar Que ele frequenta bastante Também a intermediária defensiva Pessoal, reparem Primeiramente O mapa não está muito aquecido Como a gente gosta de dizer Não foi um jogador Que teve muitas ações com a bola Nessa temporada De 2021 Mas reparem Como a intermediária defensiva Também está bem Ocupada Bem colorida No nosso mapinha Então dá para dizer Que ele pode jogar como segundo Homem de meio campo Terceiro homem Alternar entre meia Entre volante Não chega a ser um jogador 100% voltado Para o jogo ofensivo Show de bola Membros campeões Do nosso canal Tem link Na descrição tem o QR Code Aqui na tela Para quem quiser ajudar o canal Participar do nosso WhatsApp E também receber Análises exclusivas Vão ver As últimas 10 vezes O pessoal compilado em vídeo Que eu separei Com as últimas 10 vezes Que ele teve a bola dominada E tentou Executar um passe longo Será que é um jogador Que tem uma boa qualidade Para executar Aquele passe de 30 40 metros Encontrar Um companheiro livre Em longas distâncias Membros campeões Do nosso canal Vão receber Essa pequena análise Em vídeo lá no WhatsApp Beleza? Show de bola Felipe Vimos os números Em 2021 Mas como foi A temporada passada Do atleta Entrou mais vezes Dentro de campo Também teve um bom papel Com a camisa Do Caxias Resposta para vocês Como sempre Já sabem O que vai acontecer agora Chamando na tela Mais um martezinho Do nosso canal Dessa vez um pequeno histórico Na carreira Temporada 2020 E temporada 2021 As duas Atuando Com a camisa do Caxias A gente percebe Pessoal que 2020 Também não foi um grande ano Para o atleta Jogou menos vezes Do que nesse curto início De temporada 13 partidas 5 como titular Marcou um golzinho Deu duas assistências 8 passes Desculpa Para a finalização Desperdiçou muitas vezes A posse de bola E sim um número mais compatível Com o jogador ofensivo Quase 14 vezes A cada 90 minutos E também Teve uma boa participação No jogo sem bola 6,2 Nas recuperações de bola A cada 90 minutos Em 2020 Então dá para dizer Que o Felipe Tontini Tontini Desculpa É aquele jogador Bem voluntarioso No meio campo Ele participa De ações ofensivas Também volta bastante Para fazer a recomposição Ajuda naquele jogo Sem bola Coisa que o Gustavo Mourinho Deve estar Curtindo bastante No jogador Acredito que ele Esteja chegando muito Por conta disso Ok? Aproveitando já O que eu estou falando Voltando para mim Né pessoal? A reta final Do nosso vídeo A parte da minha opinião O que eu acho De Felipe Tontini No Coritiba Então eu acho Que essa última informação Que a gente acabou de ver Que eu acabei de falar Em relação ao seu jogo Bem voluntarioso Agregar no momento ofensivo Agregar no momento defensivo Seja o que esteja fazendo A diretoria O Gustavo Mourinho Estarem gostando Aprovando Essa contratação É um jogador brilhante? Não é Foi eleito lá para a seleção Do campeonato gaúcho Mas mesmo assim Eu não consigo ver Assim grandes brilhos Grandes predicados No jogador E o principal Na minha opinião Não sei se é a posição Que o Coritiba hoje Precisava de um reforço Um cara para poder jogar Com o meio campista Bem ao nosso Já tem o Robinho Já tem o Rafinha No elenco coxa branca Como segundo volante Você tem o Val Você tem o Gustavo Buchecha Você tem muitas opções Para poderem executar Essa função Sinceramente Eu Felipe Não teria feito Essa contratação De olhar no passado Do Felipe Tontini Meu xará A gente vê que não tem Assim grandes momentos Tem poucos jogos Por temporada Quem quiser pesquisar Fica aí o convite É um cara que não tem Assim Agradado muito Nas últimas temporadas Chega em boa fase Ao Coritiba Até podemos dizer Que chega Mas sinceramente Eu não teria feito Classifico como uma aposta Não gostei Dessa contratação Show de bola pessoal Falei pra caramba Dei a minha opinião Agora chegou a sua vez De dizer o que achou Se você concordou Com o que eu falei aqui Se você gostou Do nosso canal Se você já conhecia A FBTV Se você vai se inscrever Deixar o like E compartilhar Com os amigos Quem fizer isso Comenta aí Torcida Coxa Branca Sempre dá uma moral Pra gente Vamos colocar uma meta Pelo menos 400 likes Nesse vídeo Pra poder fazer bombar O nosso conteúdo E cada vez mais Nós termos torcida Coxa Branca Aqui na FBTV Show de bola Fechei a tampa Do nosso scout Agora com calma Você pode abrir A descrição do vídeo Conhecer as nossas redes sociais Planos de membros Da FBTV E aproveitar o nosso cupom Lá na Bete Nacional Tem link Na descrição Tem o nosso cupom Também na descrição Não vai perder Essas chances Show de bola Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu